Olá filhotes, tudo bem com vocês? Hoje vamos, falar sobre uma teoria que eu fiz sobre Sky-ia. Coral, pra quem não sabe, Coral é uma pima perdida de Sky. E, apenas em um episódio ela já tem fãs como eu né, porque do nada fiquei fã dela também. Mas relaxem, que eu ainda sou fã da Sky. Vamos pra uma pergunta que questionou muitos fãs a Patrulha Canina. Sky é uma ceia ou não? Bem gente, pra responder essa pergunta, preciso de provas e posso provar que Sky seja metade ceia e metade filhote, como assim? Bem vamos, começa o lado sereia das que... Bem pra começa as próprias filhotes sereias têm a resposta. Elas se parecem muito com a Sky. Têm as mesmas tonalidades dela como o rosto e a raça. E os olhos dela são muito diferentes das outras filhotes da Patrulha. Nós percebemos isso quando elas aparecem pela primeira vez na série. E também quando as filhotes sereias aparecem na... Segunda temporada vamos ver que a Sky ela já sabia, da lenda das sereias. Mas também ela queria provar que as filhotes sereias existem mais se é claro com a ajudar do Zuma. Eu acho que ele já sabia sobre o assunto das filhotes sereias. Ou a Sky já tinha contado sobre essa história de filhotes sereias. Por que mesmo eles tentando achar provas concretas que a filhotes sereia existe? Tinha o Chaz que não acreditava em nada, só acreditava vendo mesmo porque até o Capitão Rodovalho estava querendo mostrar provas que a filhotes sereia existe com apenas uma foto já sabendo que a Sky sabia de tudo. E eu me pergunto se esse ainda vai ser o futuro. Marido da Sky porque coitada mais ainda é tipo. Mas a dúvida é que não quer calar porque a prima da Sky não apareceu exatamente no primeiro episódio em diante. Bem não sei como explica direito mais. Eu acho que a Sky queria mostrar a Coral para os outros em algum momento mais porque ela não apareceu em nenhum momento da série. Bem vemos que a Coral faz muita coisa quando há uma emergência e ela tem que atender. E isso é uma explicação para que a Coral não parece em algum episódio, pois a Coral poderia estar em outra emergência. Enquanto a Patrulha Canina estaria na Contland e lá também tendo uma outra emergência e por isso a Sky e a Cora não puderam se ver às vezes. Agora vamos falar da parte filhote da Sky. Bem antes da filhote sereias entrasse na série nós já tínhamos percebido que a Sky gosta de voar desde o primeiro episódio. Mas como posso comprovar que a Sky é também uma filhote. Bem vamos ver algumas partes da série lembrando que tem spoiler. Quando Zuma deu a pata para o mob. Ele se transformou em um filhote e dá pra ver que ele tem um pouco de dificuldade para andar mais depois se acostuma a seguir com o plano dele. Já a Coral. Ela só foi tocar na pata da Sky e se transformou em um filhote até aí tudo bem. Mas o negócio mudar quando ela começa a correr como se ela já saiu da água algumas vezes. E isso é estranho. Porque ela já é uma sereia como o mob que ele teria dificuldade para andar. Tá explicado que a Coral também é uma filhote mais 99% sereia. E bem a Coral até parece um pouco com a Sky até o jeito dela a Coral tem. Não entendeu? Pois olhe a Sky é a única menina na patrulha que sempre ficar com as patinhas juntas tô certa. Você quer provas? Aqui estão as provas. E bem a Sky faz isso várias vezes. Parece que ela dá realeza ou algo do tipo. Tem algumas filhotes que faz isso mais só de vez em quando. Mas ó que a Coral tem a ver com a Sky. Primeiro elas são primas. Segundo. Eu acho que aconteceu alguma coisa no passado que separaram as duas. Uma ficou no mar e a outra ficou na terra. Mas ó que aconteceu para que as duas se separasse ficou essa dúvida. Então deixarei no próximo vídeo. Então comentem muito. Terceiro. A Sky ela não é muito fã de mar. Mas sim de seu e não mudar nada ela ainda vai continuar sendo filhote de sereia. Mas cheguei ao ponto que a Sky é 99% filhote. E o vídeo ficar por aqui. Espero que tenham. Gostado? Deixe o seu like, se inscrevam no canal e comentem o que eu devo trazer no próximo A Teoria. Então bye.